Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal, é Cléo Fofoqueira, eu fico toda vez assim, meia tímida quando eu vou falar desse canal, porque aqui ninguém gosta de fofoca, imagine, né, nós somos donas de casa ou donos de casos que trabalhamos e a gente apenas vem saber das informações, não é mesmo? Não vejo meu cabelo ficando vermelho, tô tão assim, eu não gosto de fofoca, você gosta? Gente, não respondi todos os comentários hoje, mas vou responder daqui a pouco, tá? Não estou muito bem, tá? O baixo, orei bastante já hoje, devido a algumas coisas que acontecem, a gente fica assim, não é nem com a minha família, não é nada, que a gente vê tanta desigualdade, né, no ser humano, que a gente se entristece, né? Bom, gente, vamos falar aí de Sasha Meneghel, né, e aí do Luciano Safi, as últimas notícias que tem acontecido aí em relação a ele estar realmente com coronavírus, a ele ter passado por cirurgia, ele acabou sendo transferido pra outro hospital, a Sasha veio às pressas pro Brasil, né, e vamos ver o que que aconteceu, gente, vamos ver aí a notícia que ela veio trazer nos dias de hoje pra gente. Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal Cléo Fofoqueira, meu Deus do céu, eu não, nunca, imagina, sou repassadora de informações, se inscreva, isso, e atinhe o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver, e não esquece de deixar aquele like, Fortex pra gente, porque só assim a plataforma do YouTube entende que você realmente está gostando dos nossos vídeos e vai fazer aquele movimento Fortex. Gente, se inscreva no meu canal Dilmô, tá? Que ontem meu celular deu aquele pin batum, mas eu tinha feito um vídeo maravilhoso pra vocês, mas hoje eu creio que vou fazer outro, né? Eu tive que reformatar ele todinho, porque era um vídeo eu trabalhando no canavial, de cana, e as canas eram pra fazer cachaça. Enfim, vocês vão saber dessa história minha, no canavial, trabalhando, é, cortando cana, e ali no negócio, fazendo as cachaças, uma história bastante interessante, com aqueles movimentos pretos nos meus dentes. Agora eu comecei a rir, quando eu lembro desse vídeo de ontem, que infelizmente não deu pra me postar nesse canal, que é só em vídeo de humor, tá? Eu abri mais um canal de música, que meus filhos ficaram pegando meu pé, pegando meu pé, e eu tinha abrido um canal pra falar de outras coisas, aí os meus filhos falaram, mãe, a senhora é cantora, mãe, a gente vai montar um estúdio pra senhora aqui, tal e tal e tal. Então, mãe, canta suas músicas, e eu tenho muitas composições, né? Eu já falei pra vocês que eu tenho 4 CD gravados, quando eu era evangélica, e aí eu vou mostrar as composições novas minhas no mundo sertanejo, e outras amigas minhas também, tá? Vai ser um canal só de música, que vai ser bastante legal. Bom, gente, vamos às notícias de Nova Foco? Vocês sabem aí que o Luciano Zafi teve piora, né, no estado dele, onde ele passou por uma cirurgia, devido às complicações do coronavírus. Então, o estado dele não é dos melhores, tá? É grave, sim. Ele até foi transferido aí de hospital, segundo o Jornal Extra, o G1 e vários outros sites que vocês podem observar. A Sasha acabou chegando ao Brasil, né? Finalmente, né? A Sasha veio ao Brasil. A gente fica até, assim, preocupado, o que que aconteceu que ela veio, né, aqui pro Brasil, porque ela nunca foi se importar muito com o pai dela, a realidade nua e cruela. Ali, ela postou sobre o pai hoje nas redes sociais. E aí que a gente fica mais, assim, cafufado ainda, não é verdade? Pois é, Sasha Meneghel aí, filha de Xuxa Meneghel, deixou ali que está muito preocupada, deixou fotos de carinho, de amor com o pai, né, que o pai tá passando por um processo muito grande, complicações seríssimas, e ela pediu pro povo continuar orando pro pai dela com muita força e muita energia positiva, né? Nós sabemos aí que o namorado e marido agora da Sasha, ele é canto gospel, né, ele é evangélico, as pessoas viram e voltam que ficam querendo falar mal dele, mas parem com isso, de falar mal por causa de rótulo de religião da pessoa. O importante é que ele seja e que ele seja e viva bem com a Sasha, quem sabe ela venha mudar algumas atitudes e melhorar, e ele também, já que são um casal jovens, né, gente? E há sempre um crescimento e tudo que acontece. Eu acho, pra mim, que o Luciano Zafi, entendeu? Infelizmente, o que eu acho, que ele já tá partindo pra outra dimensão, devido muita coisa que eu li ali no Jornal Extra, no G1, né, no Pompeia e outros mais. E da Sasha ter vindo rapidamente, que ela tava na Europa, nos Estados Unidos, nessa lua de mel dela que nunca acaba, né, pro Brasil, é porque alguma coisa muito séria tá acontecendo com ele. Aí ela vem nas redes sociais dela e faz uma coisa que ela nunca fez. Ela fez uma montagem ali, com várias fotos, falando do amor que ela tem pro pai, que o pai é maravilhoso, que o pai é aquilo, que o pai é acolá, e a gente fica mais com as urelhas em pé, né, porque ela nunca foi fazer esse tipo de coisa. Bora falar a verdade, né, porque tem muita gente que fica aí puxando o saco, dizendo, ah, é a Sasha, agora falou isso, falou aquilo, falou o que eu... Poxa, deveria ter falado mais e ter amado mais, enquanto, não vou falar se ele tava vivo, né, mas tava com mais saúde. Porque eu acho que você poderia ter ajudado seu pai mais, mais. Eu acho que a sua vinda aqui não foi por acaso, né, porque alguma notícia ruim, infelizmente, já devem ter dado pra você, né, porque se ele continuasse bem, nem aqui no Brasil você colocaria os seus pés. Pelo menos a minha opinião, e eu tenho o direito de expressar aquilo que eu penso, né, gente. Tem muita gente que quer tampar o sol com a peneira, eu já não sou muito disso. Então, que o seu pai venha ficar bom de verdade, né, que você realmente venha ter esse amor por ele. E sempre nos lembrando, né, que dessa vida aqui a gente não leva nada. A maior riqueza que nós temos é a saúde e a liberdade. Gente, beijo pra vocês. Vamos lá pro canal, porque eu quero ainda fazer um vídeo hoje de humor, quando o Rony Clay chegar, né, que meu marido Fortex chegou do trabalho. Meu marido é pedreiro, né, carpinteiro e pintou, meu negão, graças a Deus. E aí ele chegou e foi comprar umas coisinhas ali rapidinho, e eu quero fazer um vídeo maravilhoso com ele, que eu comecei a fazer ontem, aí deu problema no celular. Aí hoje meus filhos já reformataram o meu celular. Então eu vou fazer, vou deixar o link do canal aí pra vocês. E o canal de música que eu creio que eu começo a cantar algumas músicas, com violão, com algumas coisas, amanhã ou quem sabe mais tarde, né? Vocês sabem que eu tenho um temperamento meio assim. Ao mesmo tempo que eu não vou fazer um trem, de repente eu já faço. Vai entender, né? Se também é assim. Beijo pra vocês, vamos orar por aquelas que tem problema de depressão. Vamos orar por aqueles que tem problema de síndrome do pânico. Vamos orar pra aqueles que tem esquizofrenia, problemas na mente. Porque não é fácil, né? A gente às vezes vê algumas coisas que infelizmente acabam atingindo o psicológico da gente. Hoje eu fiquei muito triste por algumas coisas que eu já sabia desde ontem, né? Referente a Zilu. Eu fico, sim, eu fico, fico sim e outras pessoas que eu amo. É porque a gente vê que o mundo cada dia mais é focado somente em bens materiais, que o amor já se acabou há muito tempo, principalmente de algumas pessoas que dizem que amam, que são da família e depois traem as outras pelas costas. Então a gente vê tantas mulheres desprezadas e homens com casamentos destruídos, famílias destruídas, que a gente pede a Deus todos os dias a restauração da família. Porque eu acho que isso realmente tá precisando muito no meio de nós. Beijoca pra vocês, meus amores. Vamos orar por aqueles que estão doentes. Tomem cuidado. Eu não me vacinei ainda. Creio que vou me vacinar semana que vem. Depois eu vou falar pra vocês por que eu não fui tomar vacina ontem, tá bom? Beijocas. Até daqui a pouco, a qualquer hora, com mais informações. Se inscreva nesse canal que você vai gostar bastante.